Interessante para ela que ela não quer registrar. Fala aí, agora a Regis que não vai mandar... A Gusta está apaixonada por ela. Não, elas estão apaixonadas, elas vão casar agora. Eu vou casar. É bom. Olha o sorriso dela como está. Aqui está o meu gravador, mostrando se eu tiver alguma mudança que eu posso ver. Ok? Oh meu Deus, eu tenho 20 minutos. Ok. Continua gravando. Agora é minha turn. Estou ficando velho. Tive 47 anos. Estou muito velho. Tive 47 anos. Estou ficando velho? Estou ficando velho? Estou ficando velho. Tem split. hesita Bora.